Música O SUS fala da captura hídrica da Clamada, mas aonde? Na média complexidade. Que município consegue executar isso? Nenhum. Então, o que nós falamos de receita com a mídia? Nada. Então nós temos aquele bando de internação com o leite de tomatórios velhos. Bom, prevenir a diversidade da gravidez de patos. Da mesma forma, nós temos o pré-natal, a atenção básica, prevenir principalmente os sífilis. Com gente, aí os abortamentos, principalmente o dono. E prevenir a infecção pela HIV. Desde 86 nós temos trabalhos mostrando que as DSTs serativas aumentam em muito, até 18 vezes, a infecção pela HIV. Mesmo a não ser ativa, nós temos desde 1990 trabalhos mostrando quanto uma DST que não causa úlcera, aumenta a transmissão da HIV. Então nós temos como prevenir isso. Bom, segundo a MS, são necessárias ações de políticas públicas, essas DSTs locais em que a prevenção que é circulável na população geral é maior que 5%. A nossa gestante é a nossa. Prevenir a prevenção de ciclis em gestantes quando ela for maior que 1%. O último estudo publicado pelo Ministério, em 2004, ela é 1.6 no Brasil. E a prevenção de DSTs por aves em populações mais vulneráveis, como funcionários do sexo, adolescente, HST, gaúl, usuário, é maior que 10%. Acabei de mostrar o RDS mostrando 13%. Então, o Brasil precisa fazer alguma coisa em relação aos DSTs, não ficar só no título dos programas. Objetivos em saúde pública para qualquer DST, seja nacional, estadual, municipal ou local, é interromper a transmissão dessa DST, evitar o desenvolvimento da doença, prevenir complicações e sequelas e reduzir a infecção pela HIV. Esse é o objetivo que tem que realmente trabalhar com DST. Bom, quais são as estratégias? Já que nós não temos laboratórios que fazemos diagnósticos etiológicos nas unidades básicas, já que nós não temos especialistas e a nossa atenção básica é transformar os profissionais e etiologênicos, isso é estratégico da abordagem simbólica desde 1993, lançada pela ME, que você não precisa da super especialidade, que você não precisa de conhecimento específico em DST. Foram criados fluxogramas padronizados, medicações, e os profissionais são orientados a tomar ações frente ao paciente com uma resposta na hora. Com isso, a gente, ele é mais sensível de agnóstico público, de agnóstico público depende da experiência do profissional, nós estamos trazendo profissionais heterogêneos, evita-se estar referenciando os pacientes para uma olatória especialidade, permite que a gente atua imediatamente e permite que a gente tenha transmissão da doença. O que vocês vão ver é que é, 95% dos pacientes que já estão passando, a pessoa precisa encaminhar para o pulo, 5%, a pessoa precisa encaminhar para um dermato, 4% no máximo, e os pacientes vaginais, a abordagem clínica é 16%, com a abordagem de síndrome que a gente diz, quase 68%. Temos que lembrar que as DSTs, infelizmente, nas mulheres, com a sua maioria assintomática. Então, nós temos que ter uma estratégia para diagnóstico de pessoas mulheres, porque a gente tem que trabalhar com complicações. Ações na atenção básica e DSTs, é para causar atividades educativas, aconselhamento, diagnóstico precoce e tratamento oportuno das DSTs, e a gente tem disponível a abordagem crônica, que requer esse estabelecimento de 5% que a atenção básica não vai resolver, prevenção de transmissão vegetal da síndrome de UACA-IP, também é para levar, manejo adequado dos indivíduos, que são mais vulneráveis, a DSTs. O manejo DST tem o quê? A resumada de produção de saúde, prevenção, acompanhamento, conselhamento de diagnóstico de assistência e a vigilância. Bom, as discussões da equipe de assistência da atenção básica é contribuir para a superação do preconceito de inscrição, aumentar a concentração da confirmação, relação à promoção e prevenção de diagnóstico de assistência da DSTs, garantir acesso a populações mais vulneráveis, atuar de forma integrada com os serviços presentados, identificar as desigualdiações de pacientes com os serviços existentes na comunidade. Como é que a gente tem? Quais são os mínimos de atenção, tanto na faculdade, na direção da clave, na comunicação da família, no nível secundário, tudo que pode fazer o controle da DSTs, que, na realidade, isso não é isso. O paciente vai alivinar a fase com oito pessoas da família, deve ser bem acolhido, ou se ensinou, ou se tem diagnóstico, aconselhamento, fazer rastreamento. Olhe exame do laboratório, se o laboratório detenido, com o resultado positivo, devolve para a unidade, falar se vai fazer acolhimento, se for a identidade de uma unidade secundária, ou SAIS, ou de unidade de especialidade, pode fazer uma biografia, ou que tem ferramentas para ver se, talvez, uma identidade de FUSIS possa fazer um teste de sensibilidade. Ainda, o DTB lá da PED pode vir a paciência para cá, para uma pequena cirurgia, devolvendo o paciente na construção da saúde saudável. E, em outros casos, por exemplo, o paciente deve ter um índio hospitalar para barro, pacientes com sensibilidade, e a penicilina, fazer essa explicação no hospital. Não, 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 é o último slide. Então, o desejo de esperar seria o manejo rápido, de caso, na primeira consulta do paciente, maior cobertura para facilitar a importação na atenção básica dos profissionais evitamente capacitados, oportunidade de introdução de medidas preventivas e promoção à saúde do primeiro encontro com o cliente, valorização do tratamento e melhor vigilância da resistência bacteriana, redução rápida da psicotologia, a índio, se o paciente causou o tratamento ao serviço e oportunidade ao cedro, e, na hora, que está fechando rapidamente uma porta atendida no vírus. Aí, porque, as parças motivas de fácil acesso são capazes, sim, de promover um forte impacto dentro do bebê da DIP e na instrumento de transferência. A parte que era isso, eu tinha boa paz. Obrigada. 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 Obrigada.